Pode ir? Pode. Você falou de bater o pênalti em paz, todo mundo vai andando, né? Aí a pergunta dele, eu acho que tudo que tá pintando no chat é em cima disso. O que faço, Caio? Como recuperar a paz? Eu vejo que tudo que ocorre com essas pessoas aqui, falta de paz. E a pergunta desse cara, ele só vai responder... Como é que alguém pode ter paz com a cabeça ocupada por essa maluquice toda? Eu pergunto. Eu não teria, se a minha mente vivesse pensando, meu Deus, eu perdi a cobertura de quem? Quem é que tá me amaldiçoando agora no Brasil? Você vai ali naquele muralzinho bobo, pequenininho do Facebook, aí tem lá... Outro dia eu cheguei lá, tinha um número lá, assim, meio espantoso. Era quase 200 mil pessoas falando sobre isso, quando eu tava de férias. Aí pelo dia 2, dia 1, 200 mil pessoas falando sobre isso. 1 milhão e 800 mil leram, receberam essa mensagem. E nesse instante tem aí 200 mil falando sobre isso. E se você for pensar, tem 200 mil, tem de tudo ali. Tem gente dizendo que eu sou filho do diabo, anticristo, doido, maluco, que eu quero acabar com a igreja, que eu sou inimigo de Deus, do evangelho, endemoninhado e tal. E tem outros caras dizendo, graças a Deus pela vida do Caio, isso, aquilo, aquilo, outro. Tem gente de todo tipo. E eu fico preocupadíssimo, né? É, você não consultou o Facebook pra pregar o evangelho? É, eu fico preocupado. Fico lá quando chegam lá e dão opiniões a meu respeito, pra minha paz. Tem maluco que vai lá e diz barbaridade. Vocês me veem lá, fica aí correndo atrás, lendo, respondendo, eu vou responder. Não, meu amigo, fala o que você quiser. Se eu tiver paciência, eu faço remoção aqui. Se for palavrão, bobagem muito grande, ofensa a outros, vamos tirar. Agora, eu, não tô nem aí. Não me diz nada, porque não tem poder sobre mim. Não tem. Se o mundo inteiro resolvesse reunir, olha, se todos os bruxos e feiticeiros do planeta entendessem, num certo dia, hora e momento, que eu era uma figura, assim, pivotal, do evangelho, e que eu tinha que ser destruído, eles podem se reunir, podem dar as mãos em volta do planeta Terra, podem fazer o que eles quiserem, podem arriar todas as suas mandingas e bruxarias e fazer todos os seus sacrifícios e tudo o que quiserem. E há uma, porque o meu sono eles não afetarão, a minha paz eles não tirarão, meu sossego não se irá embora, eu virei mil caírem ao meu lado, dez mil à minha direita, eu jamais serei atingido, praga nenhuma chegará à minha casa, nada disso me assombrará e não ocupa a minha mente, nem o meu pensamento, nem a minha expectativa, nem a minha reflexão, nada. Eu tenho cabeça só pra Deus, só pra Jesus, só pra paz de Deus, que excede a todo entendimento, pro bem do evangelho, essas outras coisas não ocupam a minha mente. Até ontem alguém me escreveu ali, no Face, Caio, não sei, hoje de manhã foi que eu li, como é que você tem esse tempo todo? Eu digo, e se ele soubesse que não me toma tempo? Tudo que eu posto aqui eu já escrevi, antes, ou escrevi na hora. As outras coisas são fotos e vídeos que me mandam, eu boto um textinho e publico lá. Não me toma muito tempo, eu não faço muito mais do que isso. A minha atenção está em outras coisas, em vínculos que eu possa utilizar o meio pra comunicar o evangelho com mais clareza pras pessoas, do contrário, eu não dedico a minha vida àquilo que não possa ser o melhor de mim, no que diz respeito ao anúncio e à divulgação do evangelho. E essas prioridades estão muito claras e muito definidas no meu coração. De modo que eu não tenho por que viver com nenhum tema que não seja o tema da minha escolha. Ninguém tem que me tematizar. Agora, quem é tematizado por todo mundo, o tema da sua mente, do seu pensamento, outros fornecem. São provocações de outros, são ideias de outros, são intrigas de outros, são implicâncias de outros, são agressões de outros. E você fica comendo isso, se alimentando, diz que quer ter paz em Deus? Como é possível comer lixo e produzir desse monte de absorção que você faz, alguma coisa que seja boa, você fica intoxicado, envenenado, meu amigo. Não é possível. Escolha o que pensar, escolha o que ler, escolha no que você dedica à sua vida, porque a paz de Deus tem a ver com as escolhas de vida que a gente faz. A paz dá o fruto da paz. Se você faz escolhas de paz, o fruto é de paz. Se você faz escolha de ansiedade, o fruto é agonia. Se você faz ansiedade, faz escolha de criticismo, o fruto é amargura. Se você faz a escolha da mordacidade, o fruto é um sarcasmo. Se você faz a escolha da maldade, o fruto é a perversidade. Se você faz a escolha de um pensamento negativo, o fruto é a negativização da sua vida, da sua comunicação, depois até da sua alma, depois doença no seu corpo. Mas é assim que a gente vive, aquilo que o homem semear e seifará. Escolha, faça a semeadura pelas escolhas das sementes de vida e paz, e o fruto na sua vida será de paz. Não existe variação para esse princípio na existência de nenhum de nós. Mas o tempo acabou. Acabou, Caio. Acabou. E você vai fazer a escolha da saída. Eu vou escolher sair, chamando o meu amigo Flávio. Está aí ainda o Flávio? Flavinho. Estou aqui sim, Caio. Só para finalizar, que eu estava pensando quando você falava, está se falando tanto em servir o líder. Outro dia eu vi um vídeo na internet de um desses pastores conhecidos, dizendo e explicando que ele... Deus deu a ele tantas pessoas para o servirem. Estava ali o povo que o servia e que era listo, que era justo, que era bom, e que recomendava que assim fosse. Mas o que é servir um ao outro? Parece que essa história de servir um ao outro caiu de modo, ou entrou em desuso, ou não é tão importante assim para aqueles que peçam, que digam, que gritam, para que se sirva do povo, para que o povo venha a servir. Eu acho que servir um ao outro é fundamental. A gente tem que pelo menos pensar, de vez em quando, se não sempre no nosso caminho. É sempre, porque são 36 mandamentos de mutualidade. E o cerne do evangelho e do que Jesus ensinou aos discípulos foi serviço. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E quando ele nos enviou, ele nos enviou no mesmo Espírito. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. De modo que o Espírito de quem quer servir Jesus tem que ser esse, de serviço mútuo. Não só os irmãos que confessam a mesma fé, mas Jesus ensinou ao serviço, ao próximo desconhecido, ao próximo marginalizado, ao próximo nojentamente deixado, ao próximo repudiado, seja ele quem for. Esse é o Espírito, esse é o critério final, pelo qual todos nós seremos julgados naquele dia. É se de nós procedeu omissão, ou se de nós procedeu o carinho, o socorro, o abrigo, a hospitalidade, a ternura, a inclusividade, para com o nosso próximo, sem sabermos nós quem ele é. Mas no coração, sabendo que cada outro ser humano carrega de maneira oculta esse Cristo que quer ser adorado no trato de amor, de solidariedade, de afeto, de carinho, de cuidado, que eu expresse para com toda outra vida humana. Essa é a verdade do Evangelho. Quem quiser falsificá-lo, não ensine isto. Entenderam, meus amigos?